Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e calma, não, eu não fiz uma mudança radical no meu cabelo. Eu acho que eu nunca apareci de lace em um vídeo de The Sims Mobile. Se você está se perguntando o que é lace, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, que eu explico de onde vem esse cabelo. E nossa, que saudades, né? Eu acho que essa é a primeira vez que eu estou usando a minha lace depois de pintar o cabelo. Então não se assustem, tá? Se acostumem aí comigo de cabelo colorido, se você não costuma ver os meus outros vídeos. E bora lá! Ai, ai, ai! O que será que eu planejei para o futuro dessa família do The Sims? Bom, eu planejei muitas coisas, na verdade. Coisas que eu não sei se eu conto, não sei se eu falo pra vocês que querem saber, não sei se eu mantenho o segredo, simplesmente faço. Eu acho que eu vou deixar no ar, por enquanto. E hoje, assim, é mais um update, é mais um olá todo mundo. Por quê? E coisas vão acontecer, coisas muito graves e radicais vão acontecer. Então a gente tem que dar uma respirada, uma relaxada, entendeu? Os próximos vídeos vão ser, assim, relaxantes, sabe? Porque muita coisa nova vai acontecer e muita coisa nova vai vir. Coisas que vocês me pediram e coisas que eu tive uma ideia, assim, sensacional, gente. Vocês não vão nem acreditar. Vou manter segredo agora. Mas resumindo, né, desde a última vez, bora lá para o resumão da semana. A nossa pequenina Jane nasceu e ela tem olho branco. Segundo fontes confiáveis nos comentários, é um bug que todo bebê fica com olho branco mesmo. Opa, tô focando nesse painel de ferramentas, que eu, inclusive, fiz um painel de ferramentas parecido com esse 3D, gente. Fiquem de olho que daqui a pouco, daqui a pouco, assim, daqui umas duas, uma semana, vai sair um vídeo falando sobre minhas matérias desse período da faculdade, onde eu aprendi a modelar. Não tô falando de modelo, tô falando de 3D. Então a gente teve a nossa querida filha, que ela vai ser o futuro dessa nação, nossa protagonista, muito em breve. Soltando spoilers, spoilers. E a gente vai fazer ela crescer, né? Poxa, vamos acelerar esse processo aí. Ela já tá na hora de crescer. Ah, e eu também recebi o seguinte comentário, de que a minha casa era pra mudar minha casa. Que minha casa é igual de iniciante. É verdade, mas se você assistir os outros vídeos, você vai ver que eu detesto reforma, eu detesto mudança, é muito chato pra mim, muito cansativo. Então por isso que ela é assim. Mas tudo vai mudar, minha querida. Fica tranquila. Me passaram um novo The Sims infinito pra instalar. Ele funcionou. Porém, não consegui conectar minha conta. Então a gente vai ter que continuar aqui mesmo, como a gente já tá habituada. Poxa, manas, enrolei hoje, né? Nossa, desculpa. Bom, vamos fazer essa criança crescer já. Entendeu? Crescer agora. Vamos lá. Ah, tem mais uma coisa. O próximo vídeo de The Sims Mobile vai ser visitando meus inscritos no The Sims Mobile. Porque vocês são incríveis e vocês conseguiram fazer com que o último vídeo de visitando meus inscritos no The Sims Mobile chegassem à meta de 1.500 visualizações. Estou muito feliz. Chegou, eu acho que recentemente. Então o vídeo vai ter parte 3. Dessa vez não vou repetir ninguém. Bom, eu cliquei em um vamos lá pra crescer e ignorei a minha amiga aqui. Ai, meu Deus do céu, que fofa. Ela não tem mais olho branco. Vamos arrumar ela. Jane Callow. Meu Deus do céu. Nossa, ela tem olho verde. Nossa, minha, nossa senhora. Nossa, nossa, nossa. Quero trocar a saropinha que ela não tá gostando muito. Ai, que fofíssima, gente. Fofíssima. Nossa, cabelo, cabelo. Vamos trocar de cabelo. Ai, verdade, gente. Nunca teve uma bebê menina. Por isso que eu tô estranhando. Essa aqui tem no The Sims. É! Que bonitinho, cara. Ai, amiga, essa é linda. Próximo passo é o quê? É criança? É criança, né? Nossa, ainda vai demorar bastante pra ela ser uma, assim, jogável. Até onde eu sei. Mas não tem problema. Não tem problema. A gente joga aqui com ela, né? Faz de tudo que dá. A gente faz esses eventos pra ela ser uma criança, assim, muito amada. Genizinha, quando será que a senhora vai crescer, hein? Quando? Ó, tem mais gente... Não, você não vai partir. Você não vai, gente. Cara, vocês não vão partir agora. Para de me pedir que eu ia embora. Que coisa. Ai, síndrome do abandono. Ai, coisa mais linda. Eita! Caixão! Nossa, que demais. Queria. Será que vai ter zumbi? Nossa, não é que eu tirei zumbi? Será que vai ter vampiro na próxima atualização? Quer ver que a próxima atualização não tá saindo bem no dia que eu tô postando esse vídeo? Eu não vou fazer mais nada, nenhuma modificação aqui. Porque a gente vai ter que aguardar em breve novidades. Então, considerem, gente, os próximos vídeos de The Sims Mobile. Uma despedida. Esse vídeo de hoje, o próximo vídeo. Talvez vai ter mais um vídeo ainda. Não sei. Muitas coisas na minha cabeça. Porque logo, logo, teremos um tempo a mais aí pra investir nessas coisas do canal. Ai, eu tô muito ansiosa com a hora que eu tive a ideia. Vocês não tem noção, vamos fazer um planejamento. Um planejamento. Vou continuar na missão de fazer com que os dois, eles se amem muito. Fiquem 10 do arra 10 da história de... A história deles, né? Num geral, assim. Minha, nossa, nossa, nossa. Socorro. Ai, gente, muito fofa, muito fofa essa neném. E o negócio de doce voltou, né? Putz, eu queria muito aquele negócio, mas nem dá tempo mais. Bom, gente, esse foi um vídeo rápido mesmo. Como eu falei, era só um olá a todo mundo. Só um update. Uma espiadinha na família pra ver como é que todos estavam. E fazer o aniversário da nossa Jane. Que será, em muito em breve, nosso protagonista. Aqui na nossa série de The Sims Mobile. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Que tenha sido um vídeo curto. Eu sei que vocês preferem vídeos longos. Mas, pô, dá um desconto aí, né? A gente tá no final do semestre. A gente trabalha na faculdade pra fazer. E esse é o máximo que eu consegui trazer pra vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. E, por favor, não se esquece de se inscrever no canal. Vamos chegar a 10 mil inscritos. Falta muito ainda, assim. Falta bastante. Falta 4 mil. Mas um dia a gente chega, né? Eu espero que no próximo ano a gente chegue. Dentro de, sei lá, 6 meses a gente chegue, talvez. Não sei. Se inscreve aí no canal. Tchau. Tchau.